Música Está no ar mais um Conversa Fiada. Nesse início de ano, o colunista social Teodomiro Paulino destacou pessoas e fatos que marcaram o ano de 2015. Entre os destaques está a empresária Fátima Turano. Entrevistei Fátima aqui, por Conversa Fiada, em 2011. Além de me encantar com sua história pessoal de vida, percebo que tudo o que ela planejava em 2011 para suas faculdades, hoje é realidade. Reprisar essa entrevista essa semana, professora Fátima Turano, é nosso reconhecimento de que você realmente é uma empresária de visão, fazendo jus ao imponente título de Mulher do Ano de 2015. Nossos votos é que você continue brilhando intensamente. Música Está no ar mais um Conversa Fiada. Hoje, eu converso com uma das empresárias mais bem-sucedidas do setor de ensino em nossa cidade. Ela é proprietária do Colégio Padrão, das Faculdades Integradas Pitágoras e da Faculdade de Tecnologia de Ensino Superior. Eu converso hoje com Fátima Turano. Fátima, é um prazer te receber aqui, viu? E nós gostaríamos de saber um pouco mais a seu respeito. Fili, um prazer todo meu, ainda mais você, tão chegada, tão amiga. Muito obrigada. Uma razão grande. Viu? E eu queria começar, Fátima, que você contasse um pouco da sua história. Nós queríamos saber quem são seus pais, onde você nasceu e, principalmente, de onde veio esse turano, que não é um nome, apesar de muito bonito, não é um sobrenome, tão comum aqui no Norte de Minas. Bom, eu, na verdade, nasci numa cidade pequena, perto de Bocaiuva, de nome Engenheiro da Labela. E meus pais, o meu pai, tinha o nome de Guilherme Turano, ele veio da Itália. Então, na Segunda Guerra, ele veio fugir para o Brasil, não é? E, em São Paulo, ele se inscreveu numa seleção para vir para essa fábrica de açúcar aqui em Dolabela. Então, foi muito interessante porque lá ele conheceu a minha mãe, professora, e então eles se casaram e, desse casamento, nasceu Rosina e eu. Rosina é minha irmã, então somos nós duas, não é? E esse nome turano ficou, assim, muito conhecido porque não tem nome igual na região, exatamente por ser de fora. Eu queria que você contasse para a gente de onde veio e como começou esse seu interesse pela educação. Bom, na verdade, a minha mãe era professora, diretora de escolas e passei a minha vida inteira lidando com a educação através da minha mãe. Então, eu admirava profundamente, assim, aquele entusiasmo da minha mãe e, com isso, eu achei que era, assim, o meu caminho também, na medida que eu me sentia muito feliz com o que ela fazia. Eu queria que você falasse quais os colégios que você frequentou em Montes Claros, depois você foi para a Federal. Como é que foi isso? Como é que deu a sua formação? Eu estudei o curso fundamental, que era o antigo primário, no Gonçalves Chaves. E, depois disso, surgiu o Colégio Tiradentes. Então, nós tivemos um grupo de pessoas chegadas, amigas, que foram para o Colégio Tiradentes. E eu fui para o Colégio Tiradentes. Depois, eu fui para o Plínio Ribeiro. Eu estudei em escola pública, porque, naquela época, eu não tinha condição de estudar em uma escola particular. Meu pai faleceu, eu tinha nove anos. E, então, assim, a minha mãe vivia com um salário de professora aposentada, né? Então, foi um momento, assim, difícil que a gente enfrentou. E ela teve que buscar outras alternativas. Então, ela tinha um pensionato só de moças e eram as meninas de Bocaiúva. Então, as nossas parentes de Bocaiúva vinham estudar em Montes Claros e moravam na nossa casa. Então, isso criou, assim, uma dificuldade financeira. O meu sonho dourado, naquela época, era estudar no Colégio Imaculado. O Colégio Imaculado era o colégio das meninas ricas. Então, assim, era um sonho de toda menina, de toda adolescente, estudar no Colégio Imaculado. Mas eu nunca tive condição financeira. Então, eu estudei no Plínio Ribeiro. Estudei junto com Marcia Sá. Marcia Sá foi minha colega. Maria Nilza Mourão, Maria das Graças Mourão. Um grupo de meninas daquela faixa. Naquela época, a gente tinha de 13 e ficamos juntas até os 15 anos. Depois desse período, a gente tinha que optar pelo curso. Que ia fazer o curso antigo, curso normal, o magistério. E eu, assim, como sempre, fora de época, eu cismei de fazer o curso científico. E aí, foi uma briga em casa. Mamãe, minha filha, mas você não quer fazer magistério, não quer ser professora? Pra que você quer fazer científico? Falei, não, mas eu quero fazer o científico. Então, o que aconteceu? O Padre Murta e Conceição Medonça me deram uma bolsa pra fazer o curso magistério no Colégio São Norberto. Então, eu fazia o científico na escola normal e o magistério no Colégio São Norberto. Então, eu fiquei assim, muito tempo. Depois, a minha irmã, ela fazia o curso de geografia aqui. Era naquela antiga FUN, né? E não tinha, não era uma faculdade estadual. Ela conseguiu, através de um professor de geografia, Davi Márcio, que lançou uns livros de geografia. E ela era professora e tal. E ela fez um trabalho muito interessante. Então, ele a convidou para ir para a Federal. Ele conseguiu a transferência dela pra Universidade Federal. E com ela, fomos nós todos. E você formou em Belo Horizonte, volta pra Montesquadres, você começa a trabalhar como professora. É, não, lá eu comecei a trabalhar em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, eu casei, eu me casei em Belo Horizonte. Eu tinha 18 anos. E depois, e trabalhei em Belo Horizonte durante muito tempo. E eu, depois que eu casei, foi que eu passei no vestibular. Eu tinha 18 anos. Depois que eu passei no vestibular, me formei. E depois de um certo tempo, a gente voltou pra Montesquadres. E aí você começou a dar aula? Eu dei aula no Gonçalves Chaves e era supervisora no Francisco Sá. Eu fui supervisora no Francisco Sá, no Gonçalves Chaves e na escola normal. Vamos para um comercial? E voltamos já já. Música 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 Música